Mundo da Picaria Esta semana a presença de T40, TM Sport, Falta de Aço, CV Power, LIA Performance, APL Performance, C2 Racing, Amatuzi, IM Motorsport, Pingote Motorstar. Sexta, dia 2 à noite e sábado dia 3 todo dia no aeródromo de Santarém. Mundo da Picaria Este é o Espaço Mundo da Picaria. Esta semana a presença de T40, TM Sport, LIA Performance, Falta de Aço, CV Power, APL Performance, C2 Racing, Amatuzi, IM Motorsport e também Pingote Motorstar. Entre muitos outros que se vão juntar para esta semana. Esta sexta e sábado no aeródromo de Santarém. Azul, Verde, Estas são as cores. Rádio Litoral West, 91 FM. A Sra. Rádio sempre. E é claro que cada vez são mais aqueles que se juntam aqui ao grupo de Mundo da Picaria. Porque gostam destas atividades. Além de mais, gostam da confraternização, de estar ali, encontrar rapaziada do meio. E poder conversar, poder tirar aí algumas opiniões. E até mesmo tirar ideias e também transmitir. Por que não? Porque isto aqui, neste Mundo da Picaria, há dar e receber. Isto é muito importante. Este bom ambiente que se vive no Mundo da Picaria. Aeródromo de Santarém. Sextas à noite e nesta semana também. No sábado, todo dia. Dia 2, sexta à noite. E sábado, dia 3. No aeródromo de Santarém. Tivemos juntos para praticar aquilo que mais gostam. O Mundo da Picaria no aeródromo de Santarém. E aí está mais um fim de semana a chegar aí, a bater à porta. Claro, ainda estamos longe, é verdade. Ainda muitos mais se vão juntar a este grupo para participar nas atividades Mundo da Picaria. Quero saber mais informações. Podem passar por um dos espaços Mundo dos Telemóveis. Ouviu bem? Mundo dos Telemóveis em Caldas da Rainha. Ou então ligar para 919-961-642. Se vá! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Agora aquela chamada de atenção para aqueles que vão passar pela cidade. Lá dentro, né? Em Santarém. Fazer o favor de passarem com calminha, não é? Exatamente. Mas é difícil. Mas pronto. É malto a tentar, não é? Para que tudo continue a correr, da melhor forma. Não passem com velocidade, não façam barulhos, para que tudo continue a correr como toda a gente gosta, não é? No Mundo da Picaria, para saber mais informações. 919-961-642.